Um policial aposentado aqui do DF foi assassinado ontem em Braslândia. A polícia ainda investiga esse crime e a repórter Kátia Gomes, quem foi pra lá acompanhar essa história, e tem todos os detalhes ao vivo. Kátia, a polícia já sabe o que aconteceu? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A polícia já sabe a dinâmica do crime, né? Esses dois bandidos, eles tinham informações privilegiadas de que na casa havia dinheiro e também armas. Então eles invadiram a casa já cobrando essas armas e também o dinheiro do dono da casa. Fizeram também a família inteira de refém. O problema é que na hora que eles estavam fugindo, o policial militar chegou. E aí não se sabe exatamente o que aconteceu ali entre eles. Se o policial tentou reagir ou se os bandidos reconheceram o João Batista como policial, o caso é que eles acabaram atirando e o PM foi morto. Vamos entender mais detalhes agora na reportagem. O policial militar aposentado João Batista da Conceição Melo, de 57 anos, foi assassinado em frente a esta chácara no setor de oficinas de Braslândia. Testemunhas contaram para a polícia que dois homens invadiram a casa à procura de armas e dinheiro. Os criminosos fizeram a família refém e pegaram duas armas e 10 mil reais. Quando eles estavam fugindo, encontraram o PM aqui na porta da casa. Ainda não se sabe se ele reagiu ao assalto, mas foi baleado pelos ladrões. Os moradores estavam dentro do banheiro quando ouviram os disparos. O dono foi até a porta da casa e viu que o PM estava no próprio carro, uma caminhonete, com as portas fechadas. Ele pegou uma enxada, quebrou o vidro e levou o policial até o Hospital Regional de Braslândia. João Batista era amigo do dono da casa que foi assaltada e tinha 50 mil reais para receber dele. Se eles sabiam de antemão que haveria esse pagamento de dívida, a gente não tem essa informação ainda. Mas sim, que eles sabiam que haveria um alto valor e sabiam que sim, existiam armas naquele local, os assaltantes sim sabiam. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois ladrões entram na casa. 20 minutos depois, o PM chega. É possível ver os criminosos saindo. É nesse momento que o João Batista é atingido. Todas as linhas de investigação estão abertas. Pode ser sim que a vítima tenha tido o azar de estar no local errado, na hora errada do assalto. E os assaltantes, ao perceberem que a vítima estava chegando ali, já cometeram o assassinato, que seria o latrocínio roubo de seguido de morte. Ou também há outras linhas de investigação. Mas a Polícia Civil vai trabalhar com todas elas para que nós possamos estar prendendo esses assaltantes e os apresentando à justiça. Eu conversei agora há pouco com o dono da casa. Ele estava aqui na delegacia, disse que prefere não dar entrevista porque a família inteira está muito abalada, todos foram feitos reféns. E além disso, ele acabou perdendo um amigo. Ele falou que realmente tinha um dinheiro do João, que ele tinha emprestado para ele, mas que não tinha sido esse o motivo da morte. Ele não teria ido lá cobrar esse dinheiro dele e que realmente foi uma infeliz coincidência. Mas ele tem certeza que esses bandidos tinham informações privilegiadas sobre a vida dele. Porque o que aconteceu? Ele abriu o portão, chegou em casa e no momento que ele estava fechando, os bandidos aproveitaram ali e entraram. Eles já chegaram, colocaram a arma no pescoço dele, na nuca, pedindo os 10 mil reais, pedindo o dinheiro que ele tinha na casa e também as duas armas. Então, esse morador da casa, que é o Rafael, entregou os 10 mil reais que ele tinha ali no momento e mesmo assim os bandidos saíram e acabaram matando o policial militar aposentado, Malta. Ô, Kátia, mas recapitula aqui pra gente. Então, o policial que foi até lá, ele não foi cobrar essa dívida, foi fazer uma visita para o amigo e aí naquele momento tudo estava acontecendo? A informação que nós recebemos é que ele teria ido pegar uma parte do dinheiro, mas não sabemos exatamente quanto ou se realmente foi isso. A polícia ainda vai confirmar essa informação. Mas ele só falou, pra mim, o Rafael só falou o seguinte, é realmente, eu tinha um dinheiro que era dele, né? Mas isso não teria sido o motivo. Eu sei que eu fui... ele sofreu uma emboscada, na verdade, né? Isso que ele fala. Porque os caras já sabiam que ele estava chegando em casa, já estavam ali esperando. E na hora que ele fechou o portão, inclusive pra ver pelas imagens das câmeras de segurança, que eles fecharam, eles entraram por uma brechinha bem pequenininha. Então, eles já estavam ali escondidos, esperando o dono da casa, sabia que realmente ele tinha dinheiro ali, né, escondido. E também, principalmente, as armas. Porque a todo momento eles falavam, cadê as armas? A gente quer as armas. Se você não entregar as armas, eu vou matar a sua filha. Ele contou isso pra mim e disse que estava na casa com a filha, com a esposa e também com a sogra, Malta. Eu queria diferenciar esse crime, que a polícia precisa investigar com certeza e descobrir quem são esses criminosos, daquele crime de oportunidade, que a gente sempre fala aqui no jornal, que é pra ter cuidado quando chega em casa, perceba se não tem ninguém em volta, não fique parado no seu carro, olhando o celular. Pra esses, o bandido chega, percebe que você está vulnerável e te ataca. Mas nesse que a Kátia relatou, é uma emboscada, um crime planejado, pro qual não adianta muita prevenção, porque quando o bandido decide que vai fazer alguma coisa, é complicado prevenir de outra maneira. Então, Kátia, muito obrigado pelas informações.